Você já se sentiu perdido, sem direção ou sem forças para enfrentar as batalhas do dia a dia? Neste vídeo, vamos explorar como a palavra de Deus pode ser a bússola que dia nossas vidas, trazendo paz, força e propósito. Antes de começarmos, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite agora e inscreva-se para não perder nenhum dos nossos vídeos que fortalecem sua fé. Vamos juntos nessa jornada. A Bíblia nos ensina em Salmos 1,19 e 10,5 o Lâmpada para os Meus. Pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Este versículo nos lembra que, em meio à escuridão, a palavra de Deus é nossa fonte de luz, iluminando o caminho que devemos seguir. Assim como uma lâmpada nos guia em um quarto escuro, a Bíblia nos guia nas decisões da vida, mostrando o que é certo e nos afastando do erro. Como você tem usado essa luz no seu dia a dia? Já parou para refletir sobre isso? Se esse versículo falou ao seu coração, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem hoje. Não se esqueça de conferir outros vídeos do canal, que também vão edificar sua vida. Ou acione uma das nossas playlists. Muitas vezes, enfrentamos desafios que parecem impossíveis de superar. Mas em 2 Coríntios 12 e 9, o Senhor nos diz, Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso significa que, quando nos sentimos fracos, é o momento em que a força de Deus se manifesta em nós. A palavra nos dá a certeza de que, não estamos sozinhos, que há um propósito em cada luta e que, com Deus, podemos superar qualquer obstáculo. Se você já passou por uma situação difícil e encontrou forças na palavra de Deus, compartilhe sua história nos comentários. Vamos criar uma comunidade de apoio e fé. A Bíblia é mais do que um livro. É uma ferramenta de transformação. Romanos 12 e 2 nos exalta, Não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Essa transformação começa quando permitimos que, a palavra de Deus molde nossos pensamentos e atitudes. Quando deixamos a palavra entrar em nossos corações, ela nos transforma de dentro para fora, nos fazendo mais parecidos com Cristo. Cada vez que abrimos a Bíblia, estamos dando um passo em direção a uma vida mais plena e significativa. A palavra de Deus é viva e poderosa, capaz de transformar qualquer situação e renovar a nossa fé. Que tal se comprometer a buscar mais, dessa palavra no seu dia a dia? Somos 119 e 11. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que essa seja a nossa oração diária, guardar a palavra de Deus em nossos corações, para que possamos viver de acordo com a sua vontade. Se você sentiu seu coração tocado por esta mensagem, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo conteúdos que vão fortalecer sua caminhada com Deus. E não se esqueça de assistir aos outros vídeos disponíveis. Cada um deles foi feito com muito carinho para abençoar sua vida. E aí E aí E aí E aí E aí